Pessoal, então aula passada a gente viu força elétrica e fizemos os exercícios, agora acabamos de corrigir. Agora eu quero explicar para vocês a relação de força elétrica com campo elétrico. Quando a gente falava de força elétrica, nós tínhamos duas partículas. Uma de carga Qzão e uma de carga Qzinho. Nós calculávamos se elas tinham o mesmo sinal, a força de repulsão. Se elas tinham sinais contrários, a força de atração. Agora nós não vamos mais falar de duas partículas. Nós vamos falar de campo elétrico, como se a gente estivesse sempre dentro de um campo elétrico, dentro de eletricidade, é claro. A gente tem o campo gravitacional, que nos faz ficar em contato com o solo. E aqui dentro de elétrica, nós vamos ter um campo elétrico. Então, toda partícula vai ter uma carga Qzinho e ela vai ser atraída ou repelida por um campo elétrico. Depende da carga deste campo elétrico e depende da carga desta partícula. Dentro de elétrica, então, a gente sempre vai trabalhar com força de repulsão, caso as cargas tenham o mesmo sinal ou de atração, quando elas têm sinais contrários. Pois, a gente viu lá no início, quando a gente falou de força elétrica, Positivo com positivo se repelem, negativo com negativo se repelem, e sinais contrários se atraem. Então, isso aqui a gente vai continuar trabalhando, tá? Então, isso é regra, igual lá no imã, o polo positivo e o negativo. Só que agora nós não vamos mais falar de duas partículas, que nem na lei de Coulomb. Nós vamos começar a falar com campo elétrico. E o que que vai mudar na nossa fórmula? Então, agora nós vamos ter uma fórmula para campo elétrico, que nós vamos chamar de E. Então, na lei de Coulomb, deixa eu botar aqui no meu outro. Na lei de Coulomb, a gente tinha isso, duas partículas, a carga de cada uma e a distância entre elas. E nós aplicávamos essa fórmula de força elétrica, vezes essa constante, que geralmente a gente usava do vácuo, vezes a carga elétrica de uma partícula, vezes a de outra, dividido pela distância ao quadrado. Essa fórmula, na verdade, a gente vai continuar usando. A lei de Coulomb contribuiu para cálculo de campo elétrico. Só que agora a gente não vai ter mais duas partículas. Nós vamos ter um campo, que é esse quezão cheio de flechinha vermelha. E vocês estão vendo que aqui tem um pontinho azul bem pequenininho, é a nossa partícula. Então, nós vamos ter um campo e a distância que essa partícula está no campo. E a gente vai ter uma fórmula para campo magnético, que vai ser a carga dele, vezes a constante, vezes distância ao quadrado. Então, estão vendo que a fórmula de campo elétrico está dentro de força elétrica? Essa parte aqui é tudo menos que minúsculo. Então, isso aqui é a mesma coisa que campo elétrico. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, no lugar disso aqui, tudo que eu circulei, nós vamos substituir agora por E. Então, agora, a nossa força elétrica vai ser a carga da partícula, vezes a força do campo elétrico. Então, onde era a quezão agora, nós vamos ter não uma partícula, e sim um campo elétrico. Então, isso tudo que eu circulei vai ser campo elétrico, que é K vezes quezão, dividido por D ao quadrado, que é a mesma coisa. E nós vamos começar a trabalhar agora com essa fórmula. Então, na verdade, nós vamos manter a mesma situação, só que em vez de ter duas partículas, nós vamos ter um campo e uma partícula. Então, nós vamos continuar com cargas de sinais iguais se repelem e sinal contrário se atraem. E agora nós teremos um campo e uma partícula. Então, primeiro nós calculamos o campo elétrico, para depois jogar na força elétrica. Tá, pessoal? E essa é a nova parte do conteúdo nosso. Então, aqui na apostila de vocês, nós temos algumas conexões com o nosso cotidiano, que vai ficar de tarefinha para vocês lerem. Aqui nós temos sobre as linhas de campo elétrico, que são linhas imaginárias desenhadas ao redor de uma ou mais cargas elétricas, cuja função é representar o campo do vetor elétrico em determinada região do espaço. Então, todo o campo elétrico tem essas linhas de força elétrica que atraem ou repelem partículas. Então, se o campo elétrico for negativo, ele vai atrair, e se ele for positivo, ele vai repelir. Tá? Então, pessoal, agora aqui a gente tem a fórmula, falando de direção, sentido e unidade, porque a gente está trabalhando com grandezas vetoriais. E vamos às atividades. E vamos às atividades.